... os devidos esclarecimentos, ou dar a sequência com os esclarecimentos da cidade de Santo André. Repetindo a informação, na semana passada, temos aqui dois vereadores, o governo Paulo Serra, Pedrinho Botaro, a vereadora Eliane Santana, que é do Solidariedade, e na ocasião a Eliane disse que se sentiu insultada, prejudicada pelo vereador Sargento Lobo, disse que iria fazer um requerimento para enviar o caso do Sargento Lobo à Comissão de Ética, seria a primeira vez que a Comissão de Ética da Câmara de Santo André entraria em cena, entraria na ativa, e hoje foi confirmada, a vereadora protocolou, com o endosso ali, a assinatura dos demais vereadores, pedindo essa investigação do Sargento Lobo, lembrando que na Comissão de Ética são três sanções previstas, ou a advertência verbal, ou uma cassação ali, não é nem cassação, é uma suspensão de 30 dias, ou a pena mais severa, ou a punição mais severa, ou uma cassação de mandato. E hoje convidamos o Sargento Lobo para estar aqui, acabou de sair da Câmara, veio direto aqui para a sede do Repórter Diário, justamente para ele também ter a possibilidade, um espaço para falar sobre esse assunto, o que ele pensa e como é que ele vê toda essa movimentação, tendo em vista que ele é o alvo aí de toda essa situação. Sargento Lobo, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Leandro, boa noite a todos os telespectadores do RDTV. Dizer que, primeiro, é uma oportunidade, eu gosto de falar sobre a cidade, Leandro. Vejo como um retrocesso para a Câmara Municipal de Santo André, um requerimento dizendo que eu ofendi o decoro, com o texto que está aqui nesse requerimento, chega a ser, eu penso assim, o artigo 29 da Constituição Federal, no seu inciso oitavo, garante a inviolabilidade do vereador eleito na cidade, ao qual ele está em exercício, de fala, de voto, porque a população elege o vereador sabendo e sentindo que ele tem liberdade para defender o interesse da população. O vereador não é eleito para atender projetos de poderes ou grupos, não, ele é eleito para fiscalizar o executivo, para atender especificamente o interesse da população, que é o que eu faço na Câmara Municipal. Eu vejo aqui o apontamento que a vereadora Elian, que ela começou indo na tribuna, inclusive, está lá, está registrado, eu não faço nada que não seja documental, sou legalista, sou republicano. Ela começou a ir na tribuna, inclusive, me afetando em defesa do governo do prefeito Paulo Serra, ao qual eu tenho feito vários apontamentos, que são apontamentos por cobrança da população que liga no gabinete ou basta andar na cidade, que inicia lá com o fechamento das unidades de saúde. Eu vou dizer que o senhor a insultou quando ela estava usando a tribuna. Então, desconheço isso, eu sou um vereador de parlamento, eu uso a tribuna para falar das questões da cidade e cobrar aquilo em que a população, claro, está, eu ando nas ruas e aquilo que não está indo no encontro da população, cobro mesmo, não tenho rabo preso. Eu sempre deixo isso muito claro. Estou lá para fazer o meu mandato como vereador com responsabilidade. Eu penso que esse tema aqui, essa discussão toda, é um retrocesso esse requerimento. Até pegando esse gancho, Lobo, quando o senhor fala de rabo preso, o próprio Pedrinho, quando veio aqui, ele falou, olha, Leandro, o Lobo, se ele quer criticar o governo, ele tem todo o direito de fazer críticas e apontamentos, aliás, esse é o papel do vereador de fiscalizar. Mas ele disse que quando o senhor se refere aos outros vereadores, o senhor faz falas genéricas que podem dar um entendimento dúbio, mas que o senhor generaliza. Quando o senhor fala, ó, o vereador tem rabo preso, Não, eu não tenho esses dizeres, não tenho esses dizeres, Leandro. Eu cuido do meu mandato e cuido das minhas responsabilidades. Nunca disse na tribuna e em nenhum lugar sobre vereador nenhum. Aliás, nem na tribuna eu costumo citar o nome do vereador, porque para mim cada vereador tem a sua responsabilidade com a cidade de Santo André e a quem o elegeu. Eu faço o meu papel com as minhas convicções em cima daquilo que a população me cobra na rua. Para esse tema aqui, isso aqui é a Lei 2318, que veio para corrigir a 9940 de 2017, que foi aquele TAC em que o Ministério Público permitiu um prolongar desse número, de um número exagerado de cargos comissionados, e que agora vem de uma forma da lei criando cargos. Então ele fala que está extinguindo, mas não mostra os cargos que estão extinguindo, só mostrou os cargos que foram criados, que, na verdade, eu questionei, eu bati. É só ir no Facebook. Ou então sair na rua pesquisando a população, que a população hoje, a criação de novos cargos, cargos até que não exige estudo. Tem lá superintendente de unidade, o estudo, por exemplo, dispensa. Ou seja, dá a entender que pode ser um analfabeto, de repente, para poder dirigir o hospital municipal. Sai nas ruas. Eu acho que a Câmara, ela é o porta-voz do povo. Eu penso que os vereadores, em vez de ficar perdendo tempo com picuinhas, com dodói, vamos dizer assim, até porque ali a Câmara é um lugar de debate. Vários vereadores estão lá, várias filmagens de vereadores discutindo, debatendo. Eu não posso debater? Eu tenho que me permanecer calado? Eu tenho opinião, eu tenho responsabilidade com a população que acredita no meu trabalho. É só sair na rua, pesquisando junto à população, se a população é favorável a esse montante de cargos comissionais que foi aprovado nessa Lei 2318, onde tem lá cargo de superintendente que dispensa estudo. Será que, com todo respeito, acho que as oportunidades da vida, enfim, cada um tem as suas. Mas você precisa de pessoas técnicas. E hoje o que a população de Santander está cobrando é médico, médico nas unidades de saúde. O Bangu foi inaugurado. Está lindo, está bonito, mas falta pediatra, falta clínico. No Hospital da Vila Luzita, a gente vê um vídeo de alta repercussão, onde não tem clínico, as pessoas chegando em cadeira de rodas. Essa é o meu debate, essa é a minha discussão. Essa é a questão, como o senhor disse, administrativa. Sim. Mas o fato é, a Câmara hoje aprovou. Desde que houve esse fato, que ganhou repercussão. O senhor procurou a vereadora Eliana, que é do seu partido, procurou os demais vereadores. Como é que está o ambiente dentro? Leandro, eu sou um cara lá que eu converso com todo mundo. Eu sou republicano, aliás, volteriano. Eu posso não concordar com o que dizes, mas respeito a sua opinião. Eu não tenho nenhuma desavença pessoal com nenhum vereador. Muito pelo contrário, me relaciono com todos lá, converso, discordo. Eu sou uma pessoa que eu tenho convicções. Fiquei até surpreso, haja vista, já vi, eu estou lá, eu estou no sexto ano, estou no segundo mandato na Câmara, debates muito mais personificados do que o que aconteceu aí no dia 17, dia 24, que eu estava discutindo a Lei 23 e 18, por conta desse monte de cargos aí que foram aprovados. Cargos, inclusive, como eu estou sendo repetitivo, mas está à disposição no meu gabinete, à Câmara para mostrar para qualquer cidadão que queira ver na íntegra o que eu estou defendendo, porque para mim, Leandro, quem avalia o meu mandato e quem avaliza é a população. Então, o senhor não disse aquilo que saiu na imprensa e que ela disse que o senhor teria de ir a buscar outra pessoa para mudar de opinião. Eu quero que ela prove. Eu já deixei isso muito aberto. Meus debates da tribuna saem todos postados no Facebook, não é editado. E estava um monte, sempre tem pessoas assistindo. Aliás, no dia estava lá, a Câmara estava lotada, tinha mais de 250 pessoas no dia, os motoristas, funcionários de carreira, cobrando da gestão uma valorização. Estavam lá os seguranças patrimoniais, a Câmara estava lotada. Então, assim, pôr no papel, reunir em grupos, eu acredito na lei. Tem aí, ó, ex-presidente que está preso. E muitos poderosos da política. Olha o caos que virou o Brasil por causa desses projetos de poder. Enquanto eu estiver vereador na cidade de Santo André, eu vou fazer o meu papel. Eu vou agir dentro da legalidade. Se o senhor não falou nada, por que a Elian entrou com esse requerimento e foi endossado pelos demais vereadores? Ó, nós já estamos vindo num debate, o Leandro, na Câmara, e eu coloco minhas opiniões. A Elian é do Solidariedade, aliás, é até desconfortável para mim, porque ela usa o tempo que nós temos partidário, muitas vezes, para fazer defesa do governo do Paulo Serra, e eu uso para fazer os apontamentos, que às vezes não é defesa. Por exemplo, eu não concordo com sete unidades de saúde fechada, eu até quis entrar com requerimento de CPI, com uma CPI, para a gente apurar isso melhor. Não tive assinatura dos vereadores. Ela usa metade do tempo do nosso partido para poder, às vezes, me criticar. Até então, não tinha ido na tribuna fazer nenhuma crítica sobre a vereadora Elian. E isso é auto-reverso. Ela me ataca, eu vou me defender à altura. A Constituição me garante isso e também a própria ação da Câmara garante isso. Você vai ver lá em todas as sessões vereadores que se discutem, é debate, é o par lá. Por isso que a Constituição Federal nos garante imunidade contra crimes de opinião pública, a não ser que isso for rasgado da Constituição. Você falou do partido, vocês são do mesmo partido. Como é que o partido se posiciona a respeito disso? Procurou intermediar um diálogo, A história da Elian no Solidariedade, Leandro, é diferente da minha. Eu estou no Solidariedade desde quando o partido foi fundado. E a Elian chegou na eleição, aos 45 do segundo tempo, trazida pelo ex-vereador e ex-secretário da gestão Paulinho Serra, Ailton Lima, e ex-prefeiturável, com o qual que nós apoiamos naquela ocasião. Ele a trouxe aos 45 do segundo tempo. Hoje ele não está mais no Solidariedade. Então, assim, eu não tenho um relacionamento pessoal com a Elian, particular. A gente se encontra a Câmara naquele momento de sessão, aliás, nós não somos próximos, mas eu a respeito, a vereadora, ela tem voto, é legitimada, está lá, como eu também. Mas o partido não se manifestou sobre isso? Não, porque nós não tínhamos ainda recebido nada oficial. Como eu estou aqui com requerimento em mãos, claro, que doravante, nós vamos tomar as nossas providências legais. Até porque não vai ser pressão, né, e nem tão pouco apontamento totalmente fora do contexto de decoro como esse, que vai me encalar. Eu tenho responsabilidade. Eu não tenho as punições que a comissão de ética pode ter, que vai desde uma advertência verbal, até uma... Leandro, eu vou ser muito claro aqui para você, para o RDTV e para a população que nos assiste. Eu temo se eu estivesse sendo acusado aqui de ser ladrão, de estar roubando. E isso, graças a Deus, eu não faço porque eu tenho integridade, e tenho honestidade, e tenho hombridade. Eu sou funcionário público há mais de 20 anos, saí da minha carreira no excepcional comportamento. Estou na Câmara hoje como um dos vereadores mais bem avalizados. Aliás, eu cresci 115% na última eleição, em 2016. O único vereador das sete cidades com esse crescimento. Então, eu temeria algo nesse porte se eu estivesse sendo acusado de ser ladrão, ser corrupto, mas não. Pelo fato de eu ter posição e defender até projetos, que eu tenho certeza que se sair da cidade, numa audiência pública, numa consulta popular, a população maciçamente vai reprovar, eu estou com a minha consciência tranquila. Se o senhor pudesse... O senhor usou a tribuna hoje na sessão? Usei. O senhor chegou a falar sobre isso na sessão? Sim, fiz. Fiz meu posicionamento, e as minhas palavras foram bem essa, né? Não estou aqui, não vão me acusar de ser ladrão e nem corrupto. Agora, de defender a população, de defender aquilo que eu acredito, de ouvir a população principalmente. Porque hoje, se tentar fazer política de forma tratorada, se não for para a rua, para ouvir o povo, eu penso que todas as ações que hoje, seja o Executivo ou o Legislativo, vá fazer, ouça a população. A população está atenada. Vê o movimento que está na rua, Leandro. A população cansou. A classe política caiu em uma descredibilidade absurda. Então, temos que ouvir a população. Isso eu faço. Eu estou todos os dias na rua. E as minhas ações na Câmara é sempre com base, é sempre conduzidas pela vontade popular. Essa é a defesa que o senhor vai fazer. Agora são 90 dias do prazo da comissão. Essa é a defesa que o senhor vai fazer. Eu ainda vou apresentar para o meu advogado, né? Esse requerimento. Peguei agora, à tarde, né? Não tive tempo nem... O senhor vai cobrar uma posição do partido? Ah, eu vou fazer contato com a presidência do partido? Sim, até porque não é possível eu estar ali com um posicionamento na Câmara e ter a vereadora do nosso partido. Que, aliás, chegou aos 45 do segundo tempo e está também se posicionando. Além de contrária às defesas que eu faço, que eu deixo muito claro, cidadão de Santo André, estou à disposição para mostrar a qualquer um as minhas ações, o meu gabinete, lá é aberto. Não dá para a gente ter, por exemplo, um trabalho desse. e vou sim procurar o presidente Davi Martins, estadual, né? Para que a gente possa verificar o melhor encaminhamento, porque o objetivo... Mas, depois disso, ainda tem espaço para você e a Eliane ficarem no mesmo partido? Ou, depois de tudo que aconteceu, não tem mais clima para os dois ficarem? Hoje, Leandro, da minha parte, eu não sinto essa possibilidade. Eu, vereador Sargento Lobo. Um dos dois tem que sair. Mas, não é eu que defino, vou falar para o Partido Solidariedade, que faça a avaliação deles, que faça a avaliação dos nossos mandatos, que faça a avaliação das nossas posturas... E a escolha. E que faça a avaliação da nossa aprovação popular e que procure um encaminhamento. E só para aproveitar, a gente aqui de forma transparente, como faz todo mundo, tem gente aqui falando, Lobo, e perguntando, e é bom deixar esclarecer. Pode ser. Você, por acaso, bloqueia alguém do Facebook ou da rede social quando alguém faz crítica ou alguma pergunta teoricamente negativa? Olha, Andro, eu, assim, não estou todo o tempo no Facebook, até porque eu tenho um compromisso para atender a população. Eu estou lá à disposição. Eu sempre falo para a pessoa, quando você quer me criticar, eu estou na Câmara, vai lá, vamos conversar pessoalmente. O que não dá para aceitar é pessoas totalmente ligadas ao governo Paulo Serra, às vezes me agredindo, porque, de alguma forma, quer defender o prefeito. e não foi nem a Câmara para tomar conhecimento do teor. Então, assim, mas eu estou à disposição para receber qualquer cidadão. Quer discutir, pode fazer até live, registra a nossa fala. Mas não tenho postura aqui. Quem me bloqueou, aliás, foi o prefeito Paulo Serra no WhatsApp, naquele episódio. O senhor não conseguiu mais falar com ele? Não, não tivemos mais, não conversamos mais pessoalmente, que foi aquela luta que eu emplaquei na cidade para tirar os radares móveis da cidade, quando eu denunciei aquele radar que ficava em cima do viaduto aqui do centro de Santo André, de uma forma totalmente colocada ali para poder criar o PEGUEI. Era uma armadilha. Eu bati, mandei requerimento para o Ministério Público e no dia 10 de outubro de 2017, aliás, que eu estava batendo na Câmara, fiz o requerimento do Ministério Público, entrei com um projeto de lei para proibir os radares móveis na cidade. Por volta das 4h e 65h da tarde, o prefeito Paulo Serra foi lá, tirou o radar, falando que era ali um compromisso de campanha, mas nós já estávamos no décimo mês do mandato dele. Então, assim, a minha postura, Leandro, é sempre aberta, é sempre clara e isso não vou me encalar com toda certeza. Eu deixo muito claro, eu não nasci vereador nem morri vereador, mas vou estar vereador com a minha cabeça erguida, aberta à população. Se o senhor pudesse falar agora com os vereadores, o senhor acabou de discursar na tribuna, o que o senhor tem para reforçar em relação aos vereadores, uma questão, como o senhor disse, são as críticas, os apontamentos feitos em relação ao executivo, à gestão do prefeito Paulo Serra, e outra coisa é o relacionamento na Câmara. Aliás, como é que vai ser agora o relacionamento na Câmara? O que o senhor pretende fazer? Vai modificar alguma coisa? Pretende procurar os vereadores, esclarecer algum ponto? Como é que vai ser o clima agora inteiro? Leandro, hoje mesmo eu conversei com vários vereadores lá, a gente tem lá um espaço ali coletivo, eu não tenho absolutamente nada contra nenhum vereador, aliás, eu voto na maioria dos projetos de todos os vereadores, só conferir lá minhas votações, aqueles projetos que eu acho que é bom para a cidade, o vereador não precisa nem me impedir, eu tenho consciência, a minha luta ali não é luta pessoal com ninguém, a minha luta é para que a cidade de Santo André realmente retome o crescimento, seja de fato administrada de uma forma clara, concisa e que a população volte a acreditar na política de Santo André. Eu não tenho nada contra o vereador, é só olhar ali a minha postura, eu voto em vários projetos de vereadores até em dias que nós tivemos grandes debates na tribuna, porque a tribuna para mim é um local de ideias, isso não é birrinha, não é picuinha, não fiquei de mal de ninguém, muito pelo contrário, e ali eu já tenho uma vivência lá, Leandro, eu estou seis anos na Câmara, alguns vereadores já me conhecem, já sabem o meu jeito, eu sou muito previsível, eu sou transparente, eu falo aquilo que eu penso, mas isso não tem interesse nenhum aqui ficar de mal de ninguém, até porque eu tenho projetos na Câmara e peço para os vereadores, os meus projetos são voltados à população, da mesma forma que eu voto no projeto dos vereadores, eu peço que eles também colaborem e que me ajudem a aprovar esses projetos que vai atender a população. Lobo, tem gente aqui parabenizando, a Juscimara do MSTU, Luiz Carlos da Silva, Adri Araújo, tem gente fazendo cobrança, Ana Carvalho, vereador Lobo, mandei mensagem para o senhor no Facebook, já faz alguns dias, mas o senhor ainda não visualizou, Ana Carvalho. para atender a população. Todos os dias? Eu estou no gabinete às terças e quinta e estou no escritório, o pessoal tem o meu endereço, estou lá à disposição, eu não falto lá, peço desculpa para a população porque o meu trabalho é intenso, eu ando aos 128 bairros, mas eu não deixo de dar resposta a ninguém. A Maria das Graças está perguntando aqui se o senhor pode ajudar. Boa noite, sou do Parque das Nações, quero perguntar como eu faço com uma árvore que está caindo, diz aqui a Maria das Graças que já foi na prefeitura, falaram que iam cortar e até o momento não foram. Procura o nosso gabinete, gabinete 13, 34295813, vamos pedir a vistoria lá, eu vou acompanhar e se necessário for a gente entra com uma ação, precisamos ver essa situação, estamos à disposição. Perfeito. E hoje, tirando essa questão da Câmara, algum outro projeto, algum encaminhamento importante com impacto na vida das pessoas? Leandro, eu estou lá, eu tenho o projeto 30 horas para a enfermagem, é um projeto que eu acho super importante para essa categoria de profissionais, que, ao meu ver, é um dos profissionais mais importantes no atendimento público. Por quê? Mesmo quando o médico diagnostica o paciente como final, como irreversível a situação, o enfermeiro continua ali levando amor, continua levando ali qualidade de vida. Eu estou com esse projeto na Câmara, já foi votado em primeira e hoje, por exemplo, eu não consigo o apoio dos vereadores para a gente votar em segunda, para a gente começar a valorizar os nossos funcionários públicos de carreira, que eles são a força motriz da cidade. Eu penso que, para alguns requerimentos, se tem tanta motivação, aí eu tenho que fazer aqui um apelo para os meus colegas lá, vereadores. Vamos olhar, você não tem nada que personificado, eu não tenho nada contra ninguém. O meu objetivo é ver a cidade de Santo André crescer, é ver os funcionários públicos valorizados, é ver a população tendo segurança. Hoje, por exemplo, eu fiz uma crítica a um jornal que colocou na cidade uma matéria totalmente irresponsável, Leandro, como se os policiais da região fossem assassinos. Então, eu não concordo com isso, até com essa falta de gasolina absurda, você vê a polícia militar, a guarda municipal, a polícia civil, ontem eu estive lá no segundo do DP na Rua do Centro, dando apoio a uma família, parabenizar aqui o doutor Luiz Fernando, o doutor Itamar, os titulares lá e todos os colegas, se empenhando em ajudar a população. Então, não é justo, às vezes, isso sim eu chamo de matéria tendenciosa, isso eu chamo de coisa sem decoro, é acusar uma instituição tão séria que está aí se esmerando a proteger a população. Essas foram as discussões que eu tomei hoje na Câmara. Lobo, o nosso relógio aqui é implacável, você ainda vai fazer as considerações finais? Só antes, o Bruno Coelho me faz um sinal aqui, o Carlos Carvalho, e quero pedir para a produção, se puder dar um close aqui, a matéria que já está postada no site do Repórter Diário, atualizando a notícia do prefeito de Mauá, Atila Giacomusse. É isso, não é, Bruno Coelho? Então, notícia de outíssima hora, o Bruno Coelho sempre atualizando, informação confirmada já, inclusive pela própria secretaria responsável por esse assunto, eu vou ler aqui a matéria assinada pelo Bruno Coelho, quem quiser conferir, compartilhar, já está no site do Repórter Diário, no Facebook, Atila Giacomusse é transferido para a penitenciária do Tremembé. Então, após 20 dias na carceragem da Superintendência Regional da Polícia Federal, Atila Giacomusse foi transferido nesta terça para a penitenciária de Tremembé, interior paulista. Diz aqui o texto, assinado, eu repito, pelo Bruno Coelho, também preso, o ex-secretário de Governo e Transporte, João Gaspar, fez o mesmo deslocamento, ambos são acusados de lavagem de dinheiro. De acordo com informações checadas pelo Bruno Coelho com a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Atila Giacomusse e João Gaspar deram entrada à penitenciária do Tremembé, que fica a 125 quilômetros aqui da capital, exatamente às 7 horas e 15 minutos, portanto, a 1 hora e meia os dois já estão na penitenciária ali do Tremembé. Inicialmente, o prefeito licenciado e o ex-secretário permanecerão em regime de observação em cela de inclusão por um período de 20 dias separados dos demais presos da unidade. Portanto, muita gente questionava se iam para a carceragem, qual seria o espaço ali no Tremembé que ficaria. Então, repito aqui, texto e informação apurada pelo Bruno Coelho, tanto o prefeito quanto o ex-secretário permanecerão em regime de observação em cela de inclusão por um período de 20 dias separados dos demais presos da unidade. Bruno Coelho está aqui no bastidor, é isso, Bruno? Mais alguma informação? Então, perfeito. Informação que já está no site do Repórter Diário e o Bruno Coelho acaba de me confirmar, vai estar amanhã todos os detalhes, bastidores, tanto no rastilho, na nossa coluna, no Repórter Diário, quanto também na reportagem assinada pelo Bruno Coelho na edição impressa do jornal Repórter Diário, que também terá as matérias como destacou aqui o Carlos Carvalho, toda a equipe aqui sempre a postos, se acompanha aqui a informação em tempo real, lamentavelmente, essa situação para a cidade de Mauá. Da nossa parte aqui, vereador Sargento Lobo, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, fica à vontade para as suas considerações finais. Obrigado, Leandro, prazer aí o bate-papo, dizer para a população de Santo André que o meu compromisso é sempre com o desenvolvimento da nossa cidade e isso nada e nem ninguém vai me encalar porque eu trabalho dentro da lei. Tudo que falo, eu sou responsável e deixo o meu gabinete à disposição de qualquer cidadão que queira conferir os meus dizeres. Respeito os vereadores, nunca disse nada contrário, desafio qualquer um ou quem mostrar aí algo contrário a isso. Estou lá para fazer a vereância como a população quer, com responsabilidade. Obrigado, Leandro, parabenizar aí toda a sua equipe por nos receber tão bem aqui e dizer que o RDTV realmente faz um trabalho com bastante prestatividade à população aí da região do ABC. Isso, toma disposição. E você que gostou, curte, comenta, compartilha, divulga aos amigos, divulga aos vizinhos, tem o nosso link para a nossa audiência rotativa, você que não acompanhou tudo, falamos de Mauá, tudo que envolve a cidade de Mauá, as últimas notícias aqui de Santo André com a entrevista com o vereador Sargento Lobo, as notícias envolvendo São Caetano, ainda a questão da greve aí que chegou a mais um dia de paralisação dos caminhoneiros. Muita gente perguntando a greve acabou? Oficialmente sim, mas na prática ainda tem pontos de paralisação. Qual é a notícia mais importante? É que o combustível que estava parado nas estradas, agora começa a chegar aos postos de combustível, agora resta paciência ao motorista que quer abastecer aqui nas cidades do ABC. E também teremos a greve dos petroleiros, greve de 72 horas, iniciada a partir desta quarta-feira, nós vamos acompanhar, trazer mais informações, inclusive hoje era para a gente ter a presença aqui também na parte da entrevista, além do Sargento Lobo, de um dos integrantes aí do setor dos petroleiros, do segmento, para falar sobre os impactos aqui no ABC, em especial São Caetano e Mauá, mas por um contratempo de agenda, não pôde estar aqui presente, mas vamos seguir acompanhando. Silvio Moraes também aqui nos acompanhando, um grande abração, Silvio Ladahanner, Juliano Longo, Vilma Maurício, todo mundo nos acompanhando, e nós vamos voltar a qualquer momento com mais informações, tanto no site do Repórter Diário, quanto nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Sinal de Fumaça, tudo aqui, em tempo real, pelo WhatsApp, você nos acompanha, e amanhã, edição impressa também do Repórter Diário nas ruas, e nós voltamos, se Deus quiser, ao vivo, com o resumo desta quarta-feira, esperamos que com mais notícias boas do que ruins, ao vivo, a partir das sete e meia da noite, toda a equipe, Júlia Micali, Carlos Carvalho, Bruno Coelho, Emerson Bezerra, Amanda Lemos, Maria do Socorro, e o Ayrton Rezende, que lidera a nossa equipe aqui. E obrigado em especial a você, que fica mais de uma hora aí, todas as noites, acompanhando, interagindo dia a dia conosco, de forma interativa, participando aqui dos comentários. Samuel Santos, o Renato Vasconcelos, obrigado a todos que nos acompanham. Obrigado, pessoal, bom término de noite, e até amanhã, se Deus quiser. Até a próxima. Um abraço a todos.